Uma mulher com problemas mentais é assassinada na frente da fila que também tem problemas mentais. O crime aconteceu em São Lourenço da Mata. O irmão da vítima disse que não tem ideia do que teria motivado o assassinato, já que a mulher era especial e indefesa. Vejam aí. A mulher foi assassinada por volta das 6h30 da noite na rua da casa onde morava há apenas 15 dias, que fica no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. Edileuza Gomes da Silva, de 50 anos, tinha acabado de chegar da UPA, onde havia recebido atendimento por causa de dores no pescoço. Ela estava com a filha quando as duas foram surpreendidas na frente de casa por um homem numa moto vermelha. De acordo com testemunhas, o suspeito sacou uma arma e efetuou dois disparos contra a mulher, que morreu na hora. A equipe do Instituto de Criminalística constatou que a vítima foi atingida na cabeça. Nenhum pertence dela foi levado pelo criminoso. Para o Departamento de Homicídios, o crime foi uma execução. Segundo os parentes, Edileuza Gomes sofria de problemas mentais e vivia para cuidar da filha, de 18 anos, que também é especial. Uma maldade, né? Uma maldade que a polícia investigue aí, para ver se desembarata esse crime bárbaro que aconteceu. O senhor não tem ideia do motivo pelo qual mataram a sua irmã? Não, eu não tenho ideia nenhuma. Até porque ela não tinha indimizado com ninguém. Ela era uma pessoa especial. Não vivia... era evangélica também. Foi uma delas que... ela só vivia perturbada que tomava medicamento, né? Era uma pessoa especial. Que ela morava próximo à residência da gente, lá de todo familiar. E veio morar aqui há cerca de 15 dias. Uma pessoa indefesa. A filha dela tem 18 anos. Ela ficou em estado de choque quando viu a mãe sendo assassinada. Exato. Ela ficou em estado de choque, até porque ela também toma medicamento. Ela é especial. E está sob o cuidado da família, né?